É uma satisfação a gente estar participando a todo tempo junto com a gestão porque é motivo de um trabalho, um conjunto. Saber o que está acontecendo a favor da população e também realizar as cobranças necessárias quando for o caso, né Luiz? Hoje eu quero agradecer a gestão por este compromisso com a população autogarsense onde a gente sabe que por mais uma assinatura de ordem de serviço estará sendo realizada aqui a favor de todos que moram nesta outra região ao qual a gente sabe que vai melhorar a qualidade de vida para todos e não que asfalto seja a única prioridade dessa gestão como muitos vêm falando, Luiz. Mas eu acredito que a gente tem que reconhecer o fato desta obra estar sendo desenvolvida no nosso município porque vai trazer realmente mais qualidade de vida para todos os nossos moradores da região nossas empresas que estão nesta região e eu tenho certeza que é satisfação para quem está a favor disso. Então a gente tem que reconhecer também o compromisso que estamos tendo desta gestão com nós, né? E eu falo nós porque nós todos somos moradores desse município, né? Não temos só o trabalho de fiscalizar, mas sim de participar nesse momento. Bom, vereadora, a gente sabe, né? Nós temos uma região aqui do município que é a região do Padre Cícero, né? A população cobra muito uma situação de pavimentação asfáltica ali mas tem a situação da planta genérica que está lá na Câmara de Vereadores. Gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente, né? Sobre esse projeto que tramita ali na casa. Então, Luiz, a planta genérica é um projeto de lei que o Tribunal de Contas de dois em dois anos ele é cobrado do município, né? Da Prefeitura, no caso do Executivo para ser realizado o plano de dois em dois anos. Infelizmente, em 2021 e 2022, não foi aprovado pela nossa Câmara Municipal. Não teve voto suficiente para que isso acontecesse. Em 2023, agora, no segundo semestre, a gente vai apresentar novamente para a votação. Antes dessa votação, vai ter uma audiência pública onde eu já deixo o convite estendido para todos os nossos munícipes para que participem, para entender realmente o que está acontecendo. Não é só uma situação de... A gente tem que observar, Luiz, a situação de que não é uma cobrança acréscimo de IPTU, mas sim uma situação ao qual a gente tem que buscar o desenvolvimento melhor para o município para que os recursos cheguem e realizem esse tipo de obra como está sendo agora realizada aqui no Novo Horizonte. Para que o Padre Cícero receba isso, nós temos que entender que a planta genérica é necessária aprovação. Então, você que está nos assistindo nesse momento, busque o seu vereador, tome informação com cada qual deles para que eles possam explicar para você a necessidade de realizar esse projeto ser aprovado. E assim, eles também serão reconhecidos como uma área urbana e poder receber essa gratificação do asfalto. Esse projeto é importante e a gente espera realmente que agora, no segundo semestre, seja aprovado. Obrigado.